Olha, vamos ao vivo agora com o Neto Mota, porque hoje aconteceu também um grande incêndio em Arapiraca. Pois é, esse incêndio inclusive atingiu uma distribuidora de descartáveis na cidade de Arapiraca. Durante todo o dia, equipes do Corpo de Bombeiro trabalharam e continuam trabalhando para apagar as chamas que atingiram o galpão da distribuidora e mais três residências. O Neto Mota está com a gente ao vivo e tem mais informações desse caso, Neto. Claro, um depósito de descartáveis, altamente inflamável, esse controle fica ainda pior das chamas. Inclusive ainda tem equipes trabalhando nesse momento, é isso, Neto? Boa noite mais uma vez. Exatamente isso, Edson Moura. A informação que nós recebemos agora há pouco é que os homens do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando nessa distribuidora que logo cedo, logo nas primeiras horas do dia, acabou sendo pega de surpresa, não só o pessoal do administrativo, mas todos os funcionários com esse incêndio. Um incêndio que tomou graves proporções. É possível ver, inclusive pelas imagens que foram divulgadas, a quantidade de fumaça preta que se arrastava por vários outros galpões e residências, inclusive três delas foram atingidas. Várias quadras ficaram cheias de fumaça, como os próprios moradores conseguiram registrar por meio de fotos e vídeos também. Numa outra imagem, feita de um drone, é possível ver o tamanho de toda a área que foi atingida por essa fumaça. Mais de cinco carros do Corpo de Bombeiros, entre eles, três caminhões foram colocados e ainda estão nessa mesma rua onde fica a distribuidora. Os homens do Corpo de Bombeiros saíram, além do próprio município, além da sede do Corpo de Bombeiros regional, os homens de Palmeira dos Índios e de outras cidades também foram convocados para ajudar aí nesse trabalho. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros tenta saber de onde partiu, já que as primeiras informações dizem respeito a um possível curto-circuito, mas essa informação não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Até agora, outra preocupação é dos moradores da mesma quadra em relação ao abastecimento elétrico, a energia que precisou ser cortada também em parte da região por causa do combate ao fogo. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros divulgou que não houve o registro de vítimas e que a situação segue ainda para ser controlada. A maioria dos moradores optou, claro, por sair. Os militares do Corpo de Bombeiros acabaram também prestando todas as informações, esclarecendo sobre a importância de se acompanhar. Todo esse trabalho que a gente sabe que é muito complexo, de longe, para que as vítimas, para que, na verdade, vítimas não fossem contabilizadas. Moura, volto para você. É, Neto. A gente, pelas imagens, consegue ver. Realmente foi um incêndio de grandes proporções. E tem uma imagem aérea, se a gente puder colocar aqui, né, essa central, essa distribuidora, ficava numa área muito residencial, né? Ao redor a gente vê muitas casas também. A área da distribuidora é bem grande, realmente, fica numa esquina, mas, inclusive, muito próximo de outras residências. E isso talvez tenha contribuído exatamente para que outras casas fossem atingidas pelo incêndio. Ou seja, muro com muro, a gente viu até o trabalho do Corpo de Bombeiros na lateral de uma das casas, tentando jogar água ali para diminuir a temperatura das paredes, porque isso poderia causar um incêndio ainda maior, um estrago maior ainda, né, Neto? Exatamente, muro. A polícia militar também prestou um apoio lá, junto com os moradores, que estavam amedrontados e com razão. Inclusive, nessa imagem do drone, é possível ver algumas viaturas da PM. Outro ponto que chama a atenção é que tratores também foram colocados para a área para retirar a grande quantidade de materiais que acabaram sendo queimados. Isso acabou, então, gerando muito entulho e esses veículos pesados foram colocados lá para tentar tirar e facilitar o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Obrigado, Neto. Até agora a gente não tem nenhuma informação de feridos com maior gravidade, né? Mas a gente vai continuar acompanhando porque há informação do próprio Corpo de Bombeiros que ainda existe um trabalho de rescaldo, ou seja, muitos locais ainda dessa distribuidora de descartáveis ainda estão com uma temperatura muito alta e é preciso continuar jogando água para evitar que o fogo volte a tomar conta do local. Mas essa imagem aérea mostra realmente a quantidade de trabalhadores ali, né? Tem uma quantidade de bombeiros aqui embaixo, a população que saiu de suas casas ao redor dessa área, dessa centro de destruição também e praticamente todo o galpão, né? Pegou fogo, a gente consegue ver algumas imagens inclusive de dentro, né? O ferro distorcido também, fogo muito alto, né? Uma fumaça muito preta por conta justamente desse material que é altamente inflamável, plástico, e com certeza por ser uma distribuidora deveria haver, né Neto, uma grande quantidade de material lá estocado, armazenado, né? A gente não conseguiu saber, por exemplo, Edson Moura também, se o mapa de riscos foi entregue ao Corpo de Bombeiros aquele mapa que é necessário na apresentação de todos os documentos que combatem chamas em casos de emergência. Nesse mapa de risco deve conter, inclusive, qual o principal material, base de tudo que está sendo colocado lá em relação ao objeto que se comercializa, quais os pontos aí colocados dentro dos objetos de comercialização, se todos são de plásticos ou se tem outros materiais aí que podem agravar a situação do fogo. Olha, vamos usar agora a Arapiraca? Volta pra mim, por favor, produção, aqui pra gente trazer as informações corretas, né? Voltar a falar desse assunto também, vamos ao vivo até a cidade de Arapiraca pra saber desse incêndio, a gente vai falar agora pela internet com o capitão Etivaldo Rodrigues que coordenou a ocorrência por lá e vai nos trazer agora a informação de como está a situação se ainda existe esse combate realmente, né, nesse combate esfriando, na verdade, o local, hein, comandante? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Como é que está a situação aí? A gente segue aqui, principalmente na parte central, o objetivo principal já foi alcançado, que é a questão de isolar as edificações que ficam na periferia da edificação que foi acometida pelo incêndio, aí agora o próximo passo é a gente tentar agir utilizando o LGE, que é um líquido que vai combater o incêndio nessa parte central com maior eficácia. Capitão, preocupa o fato de ter muitas residências em volta? Vocês estão tendo esse trabalho também maior por conta disso? Exatamente, foi a preocupação desde o início. Quando chegamos o incêndio não estava, já é um incêndio que não tinha uma capacidade de controle a curto prazo, e aí o objetivo da gente foi resfriar as paredes que eram, que faziam margem com edificações residenciais. A edificação que se envolveu no incêndio aqui tem aproximadamente mil metros quadrados, pega praticamente de esquina a esquina e aí temos algumas residências. Além disso, tivemos a preocupação de retirar as pessoas que estavam na faixa que estava lançando a fumaça, para evitar a intoxicação dessas pessoas. E pensando também na consequência desse isolamento das casas, desse esvaziamento, a gente solicitou apoio da Polícia Militar, que também está nos dando uma força quanto à questão de rondas periódicas, para evitar alguns furtos, algum possível furto. Capitão, em relação a vítimas, tivemos alguém com dificuldade para respirar, ou que trabalhava na empresa, ou na vizinhança? Não, até o momento não temos registro de alguma vítima, sem vítimas. O trabalho deve demorar mais um pouco, o trabalho de rescaldo, ainda tem muita coisa a ser feita por aí? Sim, material de reciclagem, ou material plástico, ele tem uma dificuldade muito grande, semelhante a combustível, de tanto queimar em superfície, como outros materiais de queimar em profundidade. Aí dificulta bastante, somente combate com água. Chovendo já no momento, mas a água não é suficiente para combater o insílio desse perfil. Capitão, muito obrigado pela sua gentileza em conversar conosco ao vivo, ainda durante esse combate aí também, nesse rescaldo. Estaremos acompanhando agora um bom trabalho a todos. Obrigado. Nada.